Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Celina Brigadeiro, especialista em brigadeiros gourmet. Mas hoje vou estar fazendo esse caramelo maravilhoso para você colocar no seu pudim, para você colocar na sua sobremesa, muitos pedidos, gente. Então eu resolvi fazer para você esse caramelo, gente. E ele é super fácil, só com dois ingredientes você consegue fazer essa gostosura. Olha isso, gente, parece um mel e tão cremoso e maravilhoso. Então vem comigo para essa receita. Olha, com a panela quente a gente já vai colocar o nosso açúcar. Tá vendo que faz uma fumacinha? E aí você já vai deixar, tá vendo que ele já começa já derretendo. Então você só vai fazer isso aqui com a panela, ó. Você vai fazer mexendo assim, você não vai mexer no açúcar, só vai mexer a panela por enquanto, até ele derreter um pouquinho. Se você quiser um caramelo mais escuro, você abaixa mais o fogo. Se você quiser um caramelo mais escuro, você liga o fogo mais alto. Se você quiser um mais clarinho, você liga o fogo mais baixo. Agora, só vai deixar derreter sempre. Eu vou fazer ele no fogo médio, tá? Sempre médio. Aqui. No foguinho médio. E eu vou continuar mexendo aqui na panela, assim. Com a panela, eu vou virar. A panela é pequena. A panela, se vocês quiserem fazerem uma panela mais larguinha, vai dar tudo certo também. Porque eu não tinha a panela mais larguinha, então eu comecei a fazer essa aqui. Gente, agora que começou a realmente derreter, você começa a mexer de fora pra dentro, ó. Tá vendo? Vai mexendo. Isso. Bora pra dentro. Até o seu açúcar derreter por completo. Muito cuidado, gente, porque o açúcar, o caramelo, ele queima e queima muito, sabe? Então, queima tua mão, queima teu rosto. Então, você sempre afasta seu rosto e continua mexendo. Agora, você vai estar nesse processo de derreter o açúcar, ó. Passo a passo aqui pra vocês, gente. Tem gente que vai fazer esse caramelo e pula todas as etapas, né? Mas eu não quero pular, porque eu quero que realmente vocês aproveitem esse vídeo pra ter esse caramelo maravilhoso, ó. Então, se vocês querem fazer mais caramelo, vocês vão colocando mais açúcar. Vocês deixam derreter esse açúcar e dobra a quantidade. Mas eu vou fazer assim só pra vocês realmente verem como esse caramelo fica incrível. Ele começa já a dar a cor de caramelo, né? A cor amber, ó. E aí você continua mexendo. Isso aqui. Eu tô usando uma colher de pau, porque ela é bem resistente e eu vou precisar de pôr um pouquinho de força. Então, eu acho que com a espátula não funcionaria nesse momento. Depois que já tiver derretido, vai funcionar. Mas no momento, não. Então, ele vai virar uma pastinha, tá vendo, gente, ó? Então, vocês perceberam, né, meus amores, que ele virou uma pastinha. A gente vai continuar mexendo até ele derreter esse açúcar, ó. O segredo é derreter tudo e não deixar nenhum gruminho. Porque o gruminho vai fazer com que a massa, que a sua calda não fique tão lisinha, igual aquela que você viu. Então, a gente vai fazer assim e vai derreter. E eu vou mostrar pra vocês a hora que você vai pôr a água. E aí vocês viram que realmente tá todo derretido. E aí você vai... Me continuar mexendo isso. Agora, gente, eu vou colocar a água aqui. Tá vendo que ele já tá derretido, ó? Ó, virou um caramelo, ó. Quando estiver bem quente, você já vai tirar um pouquinho da panela. Nesse minuto, eu abaixei o fogo, porque eu vou jogar a água. Você faça isso também. Talvez vai até ficar um vaporzinho na câmera, mas faz parte, tá, meus amores? Ó, derreteu todo. Aí você vai jogar a água, também o segredo é aos poucos, ó. Vai jogar um pouquinho da água. E nessa hora, você já vai mexendo. Toma muito cuidado pra sua mão. Tá vendo? Quando você ver isso, que você vai falar, nossa, deu tudo errado. Não deu, tá, meus amores? A gente vai mexer aqui, que agora esse açúcar vai derreter. Olha, gente, como tá derretendo aqui. Então, a gente vai colocando a água aos poucos, ó. Mais água. E continua mexendo. Esse açúcar tem que derreter tudo. Tem que ter paciência, tá, meus amores? Esse açúcar vai derreter todo. Tem que ter muita paciência nesse momento, ó. Vai ficar mexendo até derreter. Tá vendo aqui, ó? Vai derretendo. Vai mexendo e ele vai derreter. Vai mexer mais um pouquinho, vai mexer mais um pouquinho. Porque senão ele pode ter o risco de queimar e a gente não quer isso. Tá vendo que ele já abaixei e ele diminuiu a fervura. Então, a gente vai colocar o resto da água e a gente vai continuar mexendo. A gente viu que ele diminuiu a fervura, a gente liga mais, aumenta um pouquinho mais pra ele continuar derretendo. Tem que ter muita paciência, é igual brigadeiro, não adianta. Tem que ter paciência. Agora ele vai derreter todinho. Agora o processo é só ficar mexendo, meus amores. Olha, gente, chegamos aonde queríamos. Tá vendo que tá fervendo? Começou a ferver e ficou essas bolhas grandes. Tá vendo aqui, ó? Nessa hora você desliga o fogo. Você desliga o fogo e continua mexendo. Quando você vê que começou essas bolhas gigantonas, tá vendo aqui, ó? Uma espuma. Nesse momento você continua mexendo sem parar, rapidamente. Com muito cuidado pra não se queimar. E você desliga o fogo, igual eu fiz, ó. Isso. Derreteu todo o açúcar. Fez as bolhas grandes. É o sinal que ela já está pronta. Você não precisa deixar ela muito grossa, tá vendo? Tem que ficar fininha assim, ó. Porque ela vai engrossar depois, quando ela esfriar. Tendo aqui, ó. Então, esse é o ponto que a gente quer. Agora, gente, eu aconselharia você a peneirar esse creminho aqui. Essa calda. Eu vou peneirar pra você ver que vai ficar bem lisinho. Pronto, gente. Então, a gente vai peneirar. Ó, se você quiser uma massa mais, uma, um caramelo mais grosso, você vai engrossando. Eu não quero. Esse ponto é aquele ponto que ficou o meu maravilhoso, tá? Então, agora aqui, ó. A gente vai passar na peneira. Aqui. Pra não ficar nenhum açúcar, nada. Tá vendo? E aí, está pronto o nosso caramelo. Olha que lindo que ficou, gente. Parece o mel, né? Ó. Maravilhoso. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar esfriar. Ele vai ficar em temperatura ambiente e a gente vai usar ele pra fazer o nosso pudim maravilhoso. Olha aqui. Olha isso, que lindo. Maravilhoso, né? Então, vamos lá, meus amores, pra fazer a próxima receita. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Celina Brigadeiro, especialista em brigadeiros gourmet. Mas hoje vou estar fazendo que é um pudim de leite condensado incrível, gente. Aquele pudim sem furinho, lisinho, maravilhoso. Pra essa receita, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, 300 ml de leite, 6 gemas ou 90 gramas e 40 gramas de vanila. Eu estou usando aqui, ó, extrato de vanila, tá? Mas se você quiser o vanila mesmo, a fava, você pode usar também. E a gente vai estar usando aqui a nossa calda maravilhosa que a gente já fez, acabou de fazer, que você aprendeu aqui com a gente no curso. Olha que lindo, maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Não tem desculpa pra não fazer esse pudim, porque esse pudim você não vai precisar de batedeira, não vai precisar de liquidificador. Você só vai precisar de um bowl aqui igual esse pra você mexer tudo. E olha como que vai ficar esses pudins maravilhosos, gente. Incrível. Eu vou estar abrindo um aqui pra você ver. Olha que coisa mais linda nesses potinhos. Então, é o nosso pudim no pote que a gente vai estar fazendo hoje, tá bom, meus amores? Então, gente, no bowl a gente vai colocar a nossa gema. Pesadinha, tá? 90 gramas. Você vai mexer delicadamente, tá? Não precisa mexer muito, não. Mexeu delicadamente, você vem com o nosso leite condensado. E vai mexendo. Ficou nesse aqui, você vai ir com uma espátula. Raspa tudo pra não perder nada. Se você quiser mais quantidade, é só dobrar, viu, meus amores? Só dobra a receita que vai dar mais quantidade. E eu vou mostrar pra você. Esse aqui é um pudim. Seria um pudim inteiro, mas a gente vai fazer no pote. Pudim no pote aqui. Mexeu bem, ó. Até virar um creme. Aí você vai vir com a vanila. Você vai mexendo. E vai colocando a vanila. Isso. Aí você fez isso, já você vem com o leite. Ó os poucos. Põe. Vai mexendo. Se você quiser menos vanila, mais vanila. Aí você fala, ah, você tirou a película do ovo. Não, não tirei, gente. Do jeito aqui que veio a nossa gema, já coloquei aqui. Não precisa tirar a película. Porque o nosso ovo aqui, eu usei um ovo bem novinho. Porque o que dá cheiro no ovo, é o ovo quando ele tá velho. Quando já é um ovo que já tá muito tempo. Não é um ovo fresco. Eu comprei um ovo fresco. Meus amores, eu mexi aqui, ó. Isso é muito importante. Você dissolver tudo isso, ó. Dissolveu. Agora que você já mexeu por um, dois minutos. Não precisa fazer muito volume. Porque a gente não quer um pudim cheio de furinhos. A gente quer um pudim lisinho. Então, a gente vai coar ele, ó. Vai passar na peneirinha, tá? Eu tenho esse aparelhinho aqui, ó. Que normalmente eu uso pra fazer... Colocar chocolate aqui pra fazer os bombons, ó. Ele é perfeito pra isso. Então, eu vou colocar aqui. Se você quiser comprar ele, você consegue no Amazon. Eu não vou abrir, senão ele vai cair. Então, eu vou deixar ele fechadinho aqui. E fechado, aqui eu vou coar a nossa massa. O nosso líquido aqui, ó. Vim com o líquido e vou coar. Pronto. Coer. Olha, meus amores, eu tô usando esse vidrinho. Tá? Que eu já fervi ele. Já tá bem limpinho. E eu vou usar ele pra fazer o nosso pudim de pote, tá? Então, você vai pegar o seu vidrinho. Vai pôr aqui numa balança. A gente vai usar por volta de 30 gramas. Então, a gente vai pegar aqui o nosso... A nossa calda maravilhosa. Vai colocar aqui, ó. Até... Tá vendo que ele vai chegar lá nas 30 gramas. Peraí, gente. Vamos lá. Ih, falta um pontinho. Eu acho que já deu. Ih, aqui já deu. Pronto. Já deu. Aí, a gente vai voltar. Tá vendo aqui? Deu 32 gramas. Beleza. Tá aqui, ó. Que lindo que ficou. Tá vendo? Aí, a gente agora, a gente vai colocar a nossa calda do pudim. Então, você vai vir aqui. Você vai vir com a sua... Com a sua cal... Com o seu pudim. Vai vir aqui bem devagar. E vai colocar aqui. Deu aquele espaço. A gente vai voltar. Se você quiser, você pode pôr caldo aqui. Se você não quiser, você não coloca. Eu coloco depois que ele já vai pro... Pro micro-ondas. Ele vai pro forno. Então, agora, a próxima etapa, eu vou fazer todos eles pra falar pra você qual é a próxima etapa. Então, vamos lá pro segundo. Então, vamos lá. A próxima etapa, meus amores, a gente vai colocar papel alumínio. Sempre com essa parte pra baixo. Essa parte aqui. Você vem pra cá e você vai fazer aqui uma tampinha. É importante que não entre água. Então, ele tem que tá bem fechadinho. Você vem com ele e coloca aqui nessa vasilha com água que vai no forno, tá? A banho-maria. O mesmo processo que você vai fazer com todos, ó. Aqui. Vai fechar. Vai por aqui. Essa receita dá pra fazer seis potinhos desse, tá? Como eu falei pra você, pode dobrar. Agora aqui que já tá pronto, a gente vai colocar no forno cento e oitenta graus por quarenta minutos. Ele vai ter que ficar em fogo a cento e oitenta graus, que é um fogo baixo. Eu não sei como que funciona o seu fogão, mas você vai ficar dando uma olhada por quarenta minutos. Quando der meia hora, você vai nele e dá uma balançadinha. Você tira o papel alumínio e dá uma balançadinha pra ver. Se ele não estiver se movendo, é porque já está pronto, tá? Agora vou te mostrar aqui o que já está pronto pra você ver como que ficou maravilhoso. Olha, gente. Aqui estão nossos pudimzinhos prontos. Olha que coisa mais linda. Eu coloquei aqui esse tagzinho, tá? E pra dar só um charme, mas aqui você pode escrever flan ou pudim de leite pra você vender. Está pronto pra venda. Gente, olha que coisa mais linda. Maravilhoso. Super lindo, delicado. E você pode também, como eu disse pra você, a opção de colocar também a sua calda em cima. Eu vou abrir e vou mostrar um pra você, como que ele fica lindo e super gostoso pra você comer. Olha que embalagem linda pra dar de presente. Também você pode pôr aqui num saquinho, fechar e você pode vender de presente. Muito lindo, gente. Vamos experimentar isso aqui pra gente ver que delícia. Olha isso, gente. Que delícia esse pudim. Olha a macieza desse pudim, gente. Olha aqui. Que lindo. Que lisinho. Olha lá. Que benção. De pudim maravilhoso. Deixa eu experimentar aqui pra ver. Nossa, peguei um pedaço muito grande, gente. Hum. Gente do céu. Hum. Façam. Façam, meus amores. Eu tenho certeza que você vai amar. É muito bom. É bom demais, meus amores. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai arrasar. Arrasar. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, mais abençoada do senhor e você vai vender muito, porque ele é muito bom. É realmente muito. É bom demais, gente. Olha isso aqui. Hum. Olha lá dentro. Que delícia. É muito bom, meus amores. Então, faça esse pudim incrível. Pudim no pote. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Vai vender muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye. Tchau. 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 Tchau.